Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Prefeitura de Pacaraima para o cargo de guarda municipal, que será a banca IDIB que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou estar falando sobre edição de textos, planilhas e apresentações, Ambiente BR Office e Microsoft Office, Excel e PowerPoint. Só que eu vou focar mais na edição de texto e abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar várias playlists com os outros temas que estão aqui nesse edital, nesse título. Tá bom? Assista as outras playlists com os outros temas abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IDIB e também provas anteriores da IDIB, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-587780. Se você não assistiu a primeira aula, o link vai estar abaixo também na descrição. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva será no dia 26 de junho de 2022. Esse daqui é o edital de informática para a guarda municipal da prefeitura, né? Na primeira aula, eu falei sobre noções de sistema operacional, ambiente Linux e Windows, só que eu foquei mais no Windows. E agora eu vou falar, nessa aula, né? Sobre o segundo tópico aqui do edital, que é a edição de texto, que é o Word, que faz parte do Microsoft Office. E abaixo eu vou deixar a playlist de aulas minhas de Excel, aula de PowerPoint, também que já está gravado aqui no canal, e também aula de IBR Office. Assista essas aulas que vão ser úteis para os seus estudos, para você se dar bem na prova, beleza? Então, dentro do tema Word, edição de texto, nós vamos falar aí sobre guias, menus do Word 2013. Eu já gravei uma aula parecida com essa, também para a mesma prefeitura, né? Da guarda aqui. Só que aqui tem questões diferentes daquela outra aula, tá bom? Mas caso você tenha assistido a outra aula, assista essa também, para você ter mais conhecimento, vai te ajudar a guardar mais o conteúdo da informática, beleza? Quanto mais vezes, né, você assistir a mesma aula, mais você vai entender aquele assunto que você está estudando. Não é ruim assistir várias vezes o mesmo assunto. É bom, né? Porque assim você está estudando e está entendendo o que está sendo explicado, tá? Sendo dito aí na aula. Então, vamos lá. Guias, menus do Word 2013. Quando você abre o programa Word, na parte superior da tela, vai aparecer os menus, também chamados de guias ou abas. Quais são os nomes das guias, né, do Word 2013? Ó, arquivo, página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. é um total de nove guias. É um total de nove guias. Então, essas guias, são guias padrão, que já vem na instalação, né, do Word 2013. Tá bom? Então, vamos ler novamente os nomes, ó. Arquivo, página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Quando você clica na guia arquivo, vai aparecer essa imagem, que você está vendo na sua tela. Dentro da guia arquivo, tem algumas ferramentas, que são informações, novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta e opções. Então, dentro da guia arquivo, tem essas ferramentas, que você pode utilizar no programa. Por exemplo, se eu quiser salvar o meu documento, eu vou na guia arquivo, salvar, ou salvar como. Se eu quiser imprimir, guia arquivo, imprimir. Se eu quiser abrir um arquivo, que já está gravado no meu computador, guia arquivo, abrir. Beleza? Então, essas aqui são as opções, que tem dentro da guia arquivo. Caso você adquira o meu material de informática, com questões anteriores da Banca EDIB, todas as imagens que vão estar aqui no slide, e questões também, vão estar nesse material. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Guia arquivo. Quais são os itens? Informações, novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta e opções. A próxima guia, é a guia página inicial. A partir de agora, as guias vão ser assim, retangulares, tá? Guia página inicial. Na guia página inicial, nós temos os grupos de ícones, que são essas figuras que você está vendo. O primeiro grupo, é a área de transferência. Depois, fonte, parágrafo, estilo, e edição. Próxima guia, guia inserir. inserir. Quais são os grupos de ícones da guia inserir? Tem um grupo, páginas, tabelas, ilustrações, aplicativos, mídia, links, comentários, cabeçalho e rodapé, texto, e símbolos. Próxima guia, guia design. Dentro da guia, dentro da guia design, nós temos os grupos, formatação do documento, e plano de fundo da página. Dentro do grupo, dentro do grupo, plano de fundo da página, nós temos três ícones, marca d'água, cor da página, e borda de página. Cada grupo, tem um conjunto de ícones. Beleza? Próxima guia, guia layout da página. Dentro da guia layout da página, nós temos os grupos, configurar página, parágrafo, e organizar. Dentro da guia referências, nós temos os grupos, sumário, nota de rodapé, citações e bibliografia, legendas e índice. Dentro da guia, correspondências, nós temos os grupos, criar, iniciar mala direta, gravar e inserir campos, visualizar resultados, e concluir. na guia revisão e exibição. Na guia revisão, nós temos os grupos, revisão de texto, idioma, comentários, controle, alterações, comparar, proteger, e on-note. e a última guia, que é a guia exibição, nós temos os grupos, modos de exibição, mostrar, zoom, janela, e macros. Então, mostrei aqui para você, todas as guias, do Word 2013, e os seus grupos, tá? caso você adquira o material, vai ter essas imagens para você, e também vai ter os ícones, e a função dos principais ícones, que são essas ferramentas, né, que tem dentro de cada grupo, que são cobrados em provas. Beleza? Vamos só lembrar as guias aqui, ó. Ó, arquivo, página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão, e exibição. Baseado nisso, vamos resolver questões aí, da banca, e DIB. A primeira questão, é da DIB, de 2022. Diz assim, ó, no Word, existem diversas formas, de exibição, do documento. não correspondem, a uma dessas formas, de exibição, ou, no Word, existem diversas formas, de exibição, do documento. Não correspondem, a uma dessas formas, de exibição, ou, qual item abaixo aqui, ó, não é um modo, de exibição, do Word, né, letra A, layout de impressão, B, layout de visualização, C, modo de leitura, e D, layout da web. Resposta correta, letra B. Aí, eu vou explicar, com a figura da guia, né, por que que não é esse. Ó, aqui embaixo, ó, tem a guia, exibição. Ó, lá embaixo, guia exibição. Dentro da guia exibição, tem quantos grupos, ó, modo de exibição, mostrar, zoom, janela, e macros. Aqui no primeiro grupo, ó, modo de exibição, tem cinco modos de exibição do documento, que são, ó, modo de leitura, layout de impressão, layout da web, estrutura de tópicos, e rascunho. Aí, você observa que, agora, na questão, ó, layout de impressão, tem lá, no, no grupo, modo de exibição, ó, layout de impressão, tá aqui. Layout de visualização, tem esse item lá? Não, esse que tá errado. Modo de leitura, tem? Sim, ó, no início, modo de leitura. Layout da web, tem? Tem também aqui, ó. Então, são cinco modos de exibição, só esse layout de visualização, que não existe. Então, a IDIB, cobrou o que do candidato, nessa questão? A guia, exibição, e o grupo, modo de exibição. Então, poderia cair qualquer outro aqui, né? Poderia cair o mostrar, o zoom, janela, macros. Então, você tem que estudar, essas guias, que pode cair uma questão parecida com essa, na sua prova. Beleza? Primeiro, estuda as guias, os nomes das guias, depois o conteúdo de cada uma, tá bom? Pra você ir bem na prova. Próxima questão, também da IDIB, diz assim, ó, O uso da ferramenta, estrutura de tópicos, permite fornecer, uma melhor organização, as partes e capítulos, de um documento. Além de fazer sua formatação, e facilmente alterar, a posição dos conteúdos, ao longo do arquivo. A criação de tópicos é primordial para ajudar na produtividade de quem precisa trabalhar todos os dias com o Word. Entende? Em qual comando é possível localizar essa ferramenta? Ó, o item, estrutura de tópicos, tá até aqui embaixo também, essa imagem, veio na questão, tá? Ó, estrutura de tópicos tá aqui. Ó, em qual comando, em qual guia, é possível localizar essa ferramenta? Em qual guia que eu encontro isso aqui, ó? Modo de exibição do documento. Ó, letra A, inserir, guia inserir, B, guia revisão, C, guia exibir, e letra D, guia referências. Resposta correta, letra C. Ó, é na guia exibição. Na questão, veio guia exibir, aí tá incorreto, o certo é exibição. Caso você erre uma questão parecida com essa, você pode entrar com recurso pra mostrar a palavra correta, que é exibição, tá bom? Então, dentro da guia exibição, nós temos aqui embaixo, ó, modos de exibição, que eu tô pintando de amarelo, e dentro do modo de exibição do grupo, modo de exibição, estrutura de tópicos. Mais uma questão, cobrando o candidato o quê? Conhecimento das guias do hoje 2013, e dos grupos de ícones. Próxima questão, também da IDIB, 2022. Um usuário do Word deseja adicionar uma marca d'água no documento que ele está editando. Esta funcionalidade está presente na guia, tá vendo? Em qual guia que está presente a ferramenta marca d'água? Ó, letra A. Design. B. Inserir. C. Layout da página. E D. Exibição. Então, na prova, não vai ter ajuda nenhuma pra você. Não vai ter imagem nenhuma pra você. Vai ter um texto que você vai ler, e vai ter que lembrar daquilo que você estudou. Então, é importante estudar informática. Tá? Muita gente negligencia informática achando que já sabe, porque mexe no computador, mexe em rede social, e não é assim como você está vendo. Se você não estudar a informática, você não vai conseguir resolver uma questão dessa daqui. Tá? Então, a resposta correta é a letra A. Lá na guia Design, ó, temos os grupos Formatação do documento e Plano de Fundo da Página. Dentro do grupo, ó, Plano de Fundo da Página, eu tenho aqui, ó, Marca d'água, que é o que está sendo cobrado na questão. Então, a resposta correta dessa questão, letra A. Lembrando que todo o conteúdo dessa aula está no meu material, é só adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Então, nós fizemos aqui, ó, três questões da IDIB falando sobre o mesmo assunto, que são guias. Tá? Vamos lembrar as guias aí para a gente finalizar. Deixa eu apagar aqui. Todas as aulas minhas aqui do YouTube, eu começo falando aí a parte teórica do assunto que eu vou tratar. E no finalzinho, eu resolvo as questões sobre aquele assunto. Mas, antes de você começar a resolver questões de concurso, leia um pouco da teoria. Estude primeiro a teoria. Não precisa estudar toda a teoria. Você vê que nessa aula aqui, você pode ver nessa aula, que eu não entrei no Word, não expliquei passo a passo do Word, porque você perdeu perda de tempo. Eu expliquei aquilo que a banca cobra na prova. Que é isso que você precisa. Estudar aquilo que a banca cobra na prova. O material que eu crio é focado nisso. Naquilo que a banca cobra na prova. Para você não perder tempo estudando coisas que podem não ser cobradas na prova. Tá bom? Então, vamos lá. Guias, menus do Word 2013. Arquivo, página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão, exibição. São nove guias. Você guarda o número primeiro. Nove. Depois, você guarda os nomes dessas guias. Após guardar os nomes, você vai estudar o conteúdo que tem em cada uma delas. Beleza? Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir a aula anterior a essa e também as playlists de aulas que estão gravadas abaixo aí na descrição do vídeo. Até a próxima aula e um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.